E salve galera, beleza? Voltamos com mais Total War Troy, gregos lindos e com um corpo lisinho. Brincadeira, vambora. O Paris atacou a gente aqui na cidade e nós vamos nos defender do exército do safado do talarico aqui. Eu dividi as unidades aqui bem no centro da cidade aqui, com arqueiros e skirmishers aqui em cima pra ver se a gente dá conta. Vamos lá. Eu vou avançar aqui porque provavelmente ele vai dividir. A balança do poder aqui tá mais ou menos. Nós temos vantagem na colina, tá? Muita vantagem aqui. Eles têm poucas unidades de longo alcance, o que é estranho. O Paris normalmente tem os melhores arqueiros, né? Mas ele veio com um exército bem ruinzinho, ele fez merda esse cara aqui. Esses machadeiros são tipo fracos. Os guerreiros troianos são fortes, mas eles morrem pra lança e qualquer outra coisa. Então eu acho que dou conta. Eu acho que eu consigo matar esse cara. O negócio é como a gente vai usar o nosso general de maneira eficiente aqui. Vamos vir pra cá. E como a gente vai usar nossos arqueiros e... E escaramussadores, né? Eu acabei falando escaramussadores. Foi mal, galera. Vamos vir pra cá. Eu acho que eu vou ficar aqui, mano. Atirando e é isso aí. Eu vou detonar um lado primeiro. Depois eu saio daqui e detono o outro lado. Se eu matar esses guerreiros troianos primeiro, eu tô safe. Cadê o Paris, mano? Que não aparece no mapa. Ó esses caras. Esses caras com a canelinha de fora. Chinelinho. Eles não têm armadura. Eles tão muito ferrados, esses caras aqui. Eles vão tudo morrer, cara. Se esses caras vierem por aqui e não fizerem a curva, eu cerco eles aqui e faço o corredor da morte aqui. Já vamos fazer isso agora aqui. Já vamos fazer isso aqui agora. Vamos lá. Tá chegando. Nossa, esse cara vai morrer muito rápido, galera. Coitado, mano. Olha isso. Ele foi pro lado errado. Vai morrer. Na lateral é muito dano. Deixa esses personagens atirarem aqui tranquilo. O foda é tomar fogo amigo aqui, né? Fogo amigo é um problema. Acho que eu vou colocar esses caras aqui. Colocar os... Fundeiros aqui. Esses caras aqui. Faz uma linha maior aqui. Aqui tá dando certo. Não veio ninguém pelas costas aqui. A gente vai conseguir defender tranquilo. E as flechas estão tudo caindo aqui. Vamos atirar lá no meio. Atira aqui. Atira aqui nos guerreiros troianos. Aqui tá dando certo. Eles tão perdendo aqui porque eles tão tomando muita flechada na raba, né? O par está lá, ó. Dando flechada na gente. Aparecendo e desaparecendo. É uma habilidade bem escrota essa do Paris, né? Aqui a gente segurou bem pouco o charge dos inimigos, né? Aqui eles recuaram. Será que consigo atacar aqui? Ou vai dar? Não vai dar. Acho que eu consigo atacar aqui no meio. Os arqueiros conseguem atacar por cima. O problema é o fogo amigo, né? Se eu vencer aqui... O que vai ser difícil, eu consigo vir aqui e acabar com eles. Vou dizer que a gente não tá indo mal, mano. O problema é que ele pares ali atirando na gente. Até agora ele não virou em nenhum herói. Nenhum herói não. Até agora ele não virou em nenhuma unidade mais forte aqui. Meu, que bagunça. Vou mirar bem aqui no meio. Uma hora eles vão ceder. Beleza, tem gente cedendo aqui já. Aqui tá voando lança na raba deles. Tá funcionando, mano. Aqui vai recuar mais um daqui a pouco. O foda é moral, cara. Tá descendo muito rápido aqui. Vou continuar metendo pedrava aqui. Ih, não tem mais munição. Ferrou. Vamos vir pra cá, então. Se não tem mais munição, a gente vai ter que lutar ali em cima. Agora eu acho que a gente acerta as flechadas, esse ângulo aqui. Agora a gente tá acertando, galera. Caramba, mano. Não vai ser hoje que o Paris de Troia levará a sua esposa Helena pra casa, né? Não será hoje. Desce aqui pra gente lutar. Nossa, os caras tão perdendo feio aqui, mano. Eu vou mandar os nossos carinhas atacarem aqui. Olha os com a faquinha na mão, velho. Vamos fuder a Helena de galera. Caramba, os caras com a faquinha na mão, mano. Caramba, mano. Os caras muito loucos, né? Esses gregos. O Paris eu não vou nem pra cima com o meu herói, senão o meu herói morre, né? Os caras estão perdendo o seu herói. Provavelmente. Rapaz, estamos ganhando aqui. Mete flechada aqui. Mete tiro aqui. Não acredito, mano. Tá dando até aquela bugada na música, ó. Beleza, fizemos todo mundo aqui recuar. Será que o Paris vai fugir ou ele vai ficar ali? Vamos pra cima aqui. Eu acho que o Paris aí... Vai dar aquela zoada, né? Na IA. Como ele tem mais gente do que eu, ele vai meio que ficar tentando me matar, provavelmente. A barrinha ficou meio a meio. Estamos ganhando. Estamos chegando aqui com o nosso general e nossas unidades. Vem pra cá, general. Ah, mano. Ah, vai te fuder que vocês colocaram o meu general pra correr. Tá de sacanagem? O cara tá cercado de amigo aqui. Vocês não colocaram o meu general pra correr, nem ferrando. Ele ativou a aristia. Daqui a pouco eu vou poder meter flechada nos caras. Ah, tem uns caras dando a volta aqui, ó. Sempre assim. Vou ficar esperando aqui. Ativa a aristia. O Paris não vai fugir não, cara. Aí é foda, né? Aqui tá tudo caveirinha. Ninguém volta. Voltou aqui. Voltou uns caras aqui pro combate. Vou manter meu personagem aqui tranquilo. Porra, o Paris tá me dando umas flechadas, cara. Ele vai matar meu general. Deixa eu sair do range. Sai do range. Tô vivo. Aqui tá dando certo. Esses caras aqui vão fugir. Quem tá voltando? Meu general tá enchendo a vida dele. Maluco, que doideira esse combate aqui, cara. O Paris tá muito doido. Ele tá sem munição, ele. Quase sem munição. O Paris não dá conta não, cara. Sem munição não dá conta não. Lembrando que esse é apenas o nosso... Ganhamos? Acho que a gente ganhou, galera. Esse é apenas o nosso exército de guarnição, tá? Conseguimos. Não acredito, cara. E se eu perseguir esse nojento até a morte? Eu acho que ninguém pega ele não, galera. É impossível. Ele tá, tipo, muito longe. Não dá pra correr atrás dele, não. Vamos só avançar aqui. Rapaz, eu vou trocar pelas vidas que eu quero comida. Mais um ataque. Quem são esses tântalos? Ah, os caras vieram pra cima da gente com aquele exército deles lá, galera. Vamos acabar com eles, vambora. Vamos lá. Eu vou fazer um chargezão aqui, né? Não tem por que esperar muito tempo, não. Vamos lá. Já vai pra cima, porque se eu demorar, eles têm arqueiros e slingers. Esses caras vão me dar trabalho. É melhor eu ir pra cima logo e tacar lança neles pela bundinha. Com esse exército aqui. Com sorte, nosso pessoal aqui é rápido, né? Peso médio, leve, médio. Médio, a gente chega antes dos caras, né, gente? Foda que, ó, lanceiro com escudo. Esse lanceiro é forte. Guerreiro de clava é até forte, mas a gente vai dar conta. O problema é esse aqui. Lança jovem. Será que a gente consegue matar esse cara aqui? Consegue. Caralho, dá pra deletar os lanceiros, galera. Olha isso. Charge aqui. Dá pra deletar os caras, mano. Olha isso. Já botamos pra recuar aqui, já. GG. Vamos atacar o cara daqui com o nosso general. O Charge parece que matou bastante gente aqui. Mas o que vai matar mais é a gente tacando lança no... No rabo dos caras aqui. O que vai matar mais é a lança na rabeta do maluco. Olha isso aqui. Olha que delícia, galera. Olha que delicioso. É muito bom fazer isso, velho. Não é toda vez que eu me lembro de fazer isso, mas é bom demais. Aqui já foi. Aqui já ganhamos aqui. Aqui. Os lanceiros ali estão voltando. Atira ali. Ganhamos aqui a porradaria. Vamos lá. Foi um ataque bem direto esse aqui, bem rápido. Vamos meter lança aqui. Acho que acabou, né, meu amigo? Tchau pra você. Aqui eu só vou deixar os caras indo pra cima porque vai acabar rápido, né? É foda quando o inimigo não foge, né? Aqui, ó. Arqueiros. Vou matar todo mundo aqui. Aê, ganhamos, galera. Cacete, que foda. Foi só uma Blitzkrieg bem feita que a gente ganhou. Será que a gente consegue matar... Nem faz diferença porque é exército de guarnição, né? Agora que eu me lembrei. Vamos passar. Tome! Me recuperar não faz diferença. Vou matar pra ganhar moral. Ok. Ganhei um item do Paris aqui, ó. Fracasso no Pátroco. Caramba, mano. É quanta sabotagem. Quanta safadeza aqui. Vamos lá. Eu tinha... Desfeito um lugar aqui. Aqui deu upgrade. Aqui em Dion tem um templo pra construir. Vamos construir. É um templo de Zeus aqui. Aqui? Vou só tomar essa província aqui. O inimigo vai ficar bem mais fraco. Eu tô com medo de ser atacado pela praia ali. Eu acabei movendo o Pátroco nos pra cima. É... Pra não ser atacado na praia. Porque vai ser um problema. Aqui em Signos dá pra construir alguma coisa. Caverna de Gorgonião. Graça de Atena. Isso aqui é maneiro. Isso aqui é maneiro. Graça de Atena. É uma... É um item... É uma... É um bônus muito interessante. Ah... Eu não vou dar upgrade aqui ainda. Eu ainda preciso destruir o meu inimigo aqui, né? Eu tenho que destruir a cidade do cara aqui. Que eu não destruí porque tinha um exército gigantesco me esperando. Eu queria ter madeira pra dar upgrade aqui, mano. Eu só tenho um excedente populacional. Não tenho mais do que o que importa, né? Aqui já tá tudo no máximo. O que que falta aqui? Madeira? Do povoado de Alos? Será que eu consigo? Deixa eu ver aqui. Acho que eu vou é... Menos 70. Mais comida. Será que eu consigo pegar madeira pra dar upgrade num povoado aqui? Não tem nenhum acordo que eu possa fazer aqui pra... Ah, tem como fazer paz com os caras aqui. Mas eu vou destruir eles. Não adianta. Vamos só dar... Vamos só dar aquela construída aqui. Ah, peraí. Tem um local aqui que eu desfiz. Ainda não vou poder fazer a caverna da Górgona aqui. Mas eu posso fazer negócio de ouro aqui, né? Que é importante. Influência baixa. Maldição. Menos custo de construção na província. Seria bom. Garimpeiro do leito do rio. Caramba, mano. É cada coisa. Vamos pegar douradores, né? Que é melhor aqui. Bom, Paris. Você nos atacou errado, né? Não deveria. Vou destruir você agora. Acabou. Total destruction. Caramba, mano. Eu queria o arco deles. Será que eu consigo? Não, não consigo. Bom, agora tá na hora de fazer minha missão. Vamos lá, Achilles. Vem pra Esquiro. Que é o objetivo que a gente tava querendo fazer há muito tempo aqui. Depois a gente defende isso aqui com algum outro exército. Eu preciso fazer minha missão, cara. Não posso ficar sem fazer. Achilles nunca vai usar carruagem no meu exército. Menos manutenção. Pronto. Agora as unidades custam muito menos. Olha lá. A comida até voltou ao normal. Porra, tô tão feliz. Tá, eu só vou encrutar mais um exército se eu realmente precisar, tá? Tô pensando aqui. Deixa eu ver aqui. O page nível com o meu camarada aqui. Camarada. Humilhar os mortos. Disciplinador. Tesouro pós-batalha é melhor. Olha. Eu posso fazer um baita cerco aqui. Vitória acirrada. Cara, eu vou só auto-resolver isso aqui. Caguei. Morreu um lanceiro e um espadachim. Mas eu recruto mais. Tem problema não. Vamos espoliar e ocupar isso aqui. Beleza. Tamo rico. Reconstrói a cidade aqui. Reconstrói a guarnição. E reconstrói o porto. Na real, peraí. Eu tenho o suficiente pra construir agora lá do outro lado, né? Eu dei mole aqui. Vamos lá. Pronto, ó. Agora tem uma cidade madeireira nível alto agora. Volter. Volter. Baticlis o pôr de nível também. Vamos botar uns talentos nele aqui. O nosso arqueiro mais poderoso que existe na Grécia. Qual que é o melhor talento? Ó, carruagem de arqueiro. Cara, eu vou usar carruagem. Vou usar carruagem com Baticlis. GG. O ruim da carruagem é que o personagem tem duas vidas agora. A vida da carruagem e a vida dele. Aí ele acaba morrendo. Junta aqui você... Não, peraí. Junta aqui um no outro. Pronto, juntei um no outro. Diminuiu o custo da facção aqui. Olha, a gente tá indo bem, eu diria. Cadê o que falta aqui agora? Patroclor. Nós temos que expulsar esses bárbaros das nossas terras aqui. Senão vai dar merda. É o que vai acontecer. Eu já tô até vendo. Meio que não tem como segurar mais isso aqui, não. Os caras são na nossa terra aqui... É... Saqueando tudo. Se a gente não der um jeito neles, vai dar merda. Vamos lá. Esse segundo exército vai ajudar aqui na defesa do território. Contra esses caras aqui. Não dá pra deixar esses caras aqui não, mano. Vou ter que entrar em guerra com eles. Aqui já tem um exército pequenininho aqui. Eles tão recrutando daqui, ó. De Arne. Eu vou ter que destruir esse lugar aqui. Estrutura danificada. Não dá pra consertar absolutamente nada aqui. Templo de Afrodite é muito bom. Vou deixar. Vamos pegar um bônus aqui. Influência por vitória. Prisioneiro de batalha. Colecionador. Isso aqui vai ajudar a gente a se curar. E o último assentamento dos inimigos tá... Nossa, tem aqui e aqui. Beleza, eu vou tomar um território grande. Olha o que eles têm nível 3. Escaramuçadores pesados. Eu já já vou poder trocar os fundeiros. Merda por uns fundeiros melhores. Não vou recrutar mais escaramuçador, não. Tô pensando aqui. Vou recrutar só mais um... Um pequenininho, né? Fraquinho. Talvez seja bom. Dois lanceiros. Pronto. Um exército decente agora. Estrutura danificada. Construção disponível. Meu irmão, tá disponível, mas eu não posso fazer. Do que que adianta estar disponível se eu não pôdo fazer? É, eu não posso fazer mesmo, não. Deixa eu ver aqui na diplomacia o negócio. Pacto de inagressão. Não. Não. Aliança militar com Esparta. Será que seria uma boa ideia? Vou fazer, vai. Esparta odeia o Paris. Eu odeio o Paris. Então, vamos lá. Eu quero... Eu quero... Eu quero pau e pedra. Toma 100 de bronze aí. Caralho. Eu tomei toda a... Todo o item... Toda a pedra que eles tinham. Pronto. Aliança militar com Esparta. Feita. Agora, Pilos. Aliança militar também. Acho que não vale a pena, não. Só as facções maiores vale a pena. As outras não vale a pena, não. Vamos ver aqui agora o que a gente pode construir. Eu preciso de bronze, né? Só tem pedra aqui nessa região aqui, cara. E eu preciso dos prédios existindo pra recrutar coisa, né? Aqui em Atenas, acho que eu vou desfazer isso aqui. Não preciso. Seria um desperdício grande. Comida, não. Eu quero bronze. Aqui tem bronze, mas não é o que eu quero agora, mano. Vamos consertar o que tá quebrado do outro lado, né? Pra gente poder ficar seguro aqui na cidade. Conserta a cidade, conserta o porto. Beleza. Não, conserta a guarda, não dá. Não dá. Conserta só a cidade, vai. E... Talvez o porto, vai. Pra ter mais linha de visão. Beleza, vamos passar o turno. As amazonas declararam guerra contra nós. Eu vou chamar meus amigos. Eu vou ter que chamar meus amigos, porque eu não vou conseguir dar conta delas sozinho. Tipo... Olha o território das vagabundas, cara. Elas já tomaram minha cidade. Tchau! Caralho! Beleza, os caras se uniram contra nós. A gente meio que... A gente meio que tá precisando agora... Ter um exército bem maior aqui. Aqui em cima... Olha isso, velho. Vou ter que voltar com o cara aqui. Não vou poder fazer o que eu quero. Será que eu consigo paz com esse maluco aqui pra não perder meu território inteiro? Complication, né, galera? O pátroclo tá aqui. Ele não chegou ainda onde eu quero. Porra, pátroclo. Tá de sacanagem, velho. Tá vendo? Fazer muita aliança. Dá merda. Acabei de perceber isso, mano. Fiz a porra da aliança. Tô sendo atacado. Aqui eu vou ser atacado daqui a pouco. Tá deteriorando o amor aqui. O amor tá indo pra casa do caralho aqui. Cadê o amor? Foi pra casa do caralho. Eu acho que é só ir lá pra cima. Não tem o que fazer, não, mano. Vamos fazer comida aqui. Pronto. Mais pedra aqui. Acho que não vale a pena, não. Esse lugar aqui eu consigo tomar. No campo de batalha. Não, animal. Porra, o cara, olha o que o cara fez. Ah, mano. O cara... Eu perdi o turno aqui. O cara foi pro lado errado. Cara, quem é que desenvolveu isso, cara? Já é, tipo, a quinta vez que acontece um negócio assim comigo. Clica pra aí, o cara vai pra cima. Tá perto. E o cara faz a rota errada, velho. Não vou poder fazer minha missão de novo. Vou ter que ir pra cima dos inimigos ali. Ah, Micenas. Vai ter que me ajudar com as Amazonas aqui. Ou não? Pode. Pode? Pode. Ah, Argos. Pode me ajudar com as Amazonas? Eu queria não... Eu queria não ir toda hora... Pro lugar da facção, quando eu clico pra pedir ajuda. Isso me deixa com uma raiva do caralho. Aliado defensivo não vai pra onde eu peço, né? Quer dizer... Ele até vai, mas... Esparta não vai até Paris. Esparta... Tá bom, Esparta. Continue indo até Paris, então. Como é que a gente vai fazer isso aqui? Deixa eu pensar. Eu tava quase indo embora com Aquiles. Vou ter que voltar aqui pra derrotar as Amazonas. Não vai ter chance... De eu fazer o que eu quero. Então vamos ir pra cá. Ah... Vamos pegar aqui uma prece. Uma prece de Afrodite pra melhorar o crescimento de tudo, né? Beleza, o Aquiles já chegou aqui embaixo. Eu vou logo pra capital delas. As Amazonas, elas atacaram aqui, mas... Mas não tomaram lugar, não. Isso me deixou bolado, mano. Na moral. Vamos tomar aqui agora a capital dos inimigos aqui. Ah, olha o tamanho do exército, cara. Como é que pode, velho? Ah, cara. Tá bom, volta pra cá, pra dentro. Não tem o que fazer, não. Porra! Mais um lanceirinho. Mais um outro merda aqui. Tô cercado de inimigo agora. Deixa eu ver se dá pra fazer paz com alguém. Ah, dá pra fazer paz com esses caras aqui em Flegra. Talvez eu devesse. Acho que eu vou fazer paz. Eu vou sugar o dinheiro todo dos caras, mano. Eu vou tirar tudo deles. Me dá pedra. Me dá teu bronze. Me dá 300 de bronze. Quintão. Quintão tá bom. Eu quero madeira. Beleza. Trezentão. Me dá 20 de... Me dá 10. Porra, ouro é muito raro, né? Então me dá comida. Porra! Beleza. Paz com esses merdas aqui, então. Eu vou ficar... Eu vou ficar menos confiável. Mas não tem problema, não. Eu vou acabar com... Eu vou acabar com os caras aqui agora pra não ter problema. E eu vou expandir pra... Esse lado aqui. Porque os caras vão tentar me ferrar agora pelas costas aqui. É sempre assim, mano. Eu avanço bonitinho. Eu crio um exército bonitinho. Vem os caras e... Me ataca. O que que eu posso fazer enquanto é isso? Posso fazer nada. Meu agente voltou à vida. Vamos tentar matar a mulher aqui. Assassinar... Porra, 1% de chance. 16%? Vamos vir aqui. Vamos tentar matar essa mulher aqui com... 16% de chance. No próximo turno. É claro, né? Construção disponível aqui. Não vai rolar. Ah! Arpias? Olha. Arpia... Vou fazer arpia aqui, vai. É o prédio especial da... Não, peraí. Tem outro prédio especial aqui pra fazer, não tem? Ou é só arpia? Ah, tem o de fundição, que é esse aqui, ó. Esse aqui de fundição é importante. Eu não vou fazer nada aqui. Já já eles vão tomar essa região de mim. Eu tô ferrado. Vamos só passar o turno, então. Complicado, velho. Amazona declarando guerra do nada. Dá pra fazer paz com mais alguém? Ah, dá pra fazer paz com as Amazonas, é? Não. Mas vocês vão... Vocês vão sentir o peso da lei agora, mano. Quem mandou me atacar? É... Malditos. Aqui eu não vou nem tentar defender, tá? Sem condições de... Derrota acirrada, mano? Será que eu consigo me defender desse ataque aqui em cima? Eu vou lutar pra fazer o máximo de vítimas possível. Mas será que eu consigo? Vamos lá. Vamos lá. Vamos fazer a defesa bem aqui, no canto. Quer dizer, na porta, né? Eles tão vindo pra cima na chuva. Eu vou flanquear eles com o nosso grupinho pequeno aqui. Vai ser a escolha deles. Vai atacar qual lado? Qual lado, meu nobre? E vou utilizar os fundeiros pra acertar os arqueiros renomados. Que eu não sei se vão morrer porque tem armadura boa, né? Aí é foda. Vou manter o general perto aqui pra não dar merda. Beleza, vamos dar pedrada ali. Porque tem tão poucos atirando, tá ligado? Vamos lutar aqui com essas arpias aqui. Matar o máximo de arpias que tiverem. Quanto mais rápido a gente charjar, melhor aqui. Ó, um ficou preso aqui, mano, na arpia. Não é pra ficar preso, não. É pra ir pra cima, doido. Aê, vai pra cima. Vou atacar o general inimigo aqui nessa porra aqui. Beleza, mete lança nas mulheres aqui. Tem que quebrar essas arpias aqui, mano. no que quebrou as arpias a gente consegue vazar daqui. Beleza, quebrou as arpias aqui. Vamos pra lá. Meu general vai perder essa batalha aqui pro general inimigo. O cara tem até skill de luta aqui. Vamos vir pra cá pra atacar pedrada ali. Ah, vai te fuder que esse cara aqui voltou. Aí é foda, né? É, não tem como ganhar isso aqui, não. O cara ativou até a defesa de flanco aqui. Fudeu com a gente esse cara aqui. Esse cara acabou com a gente aqui. Não teve o que fazer, não. As arpias vão voltar agora. Beleza, você está perdendo as arpias vão voltar e a gente não vai ganhar, não. Foi uma boa estratégia, né? Agora já era. Voltou tudo. Voltou arqueiro. Fudeu. Cacete, mano. Ele só tem espadachim, né? Aí é um problema de enfrentar espadachim. O dano deles é alto demais. A moral também, a armadura. peso pesado, escudo. Beleza. Ah lá, o meu general batendo. Vai perder, mas está batendo. Vai matar ele. Morreu. Ah, morreu, cara. Quase, hein, galera. Foi uma boa luta, eu diria. Desgraçado. Minha fazenda. prece de afrodite atendida. Micenas indo contra povoado inimigo. Boatos de fraqueza. Ih, voltou. Começaram saques inimigos aqui, hein? Ó, eu consigo matar esse exército desse cara aqui fácil, fácil, mas vou fazer o seguinte. Deixa eu ver se tem inimigo vindo pra cá. Não tem. Aquiles já desce aqui pra tomar a cidade das Amazonas aqui. Nesse turno não vai rolar, mas eu vou tomar ela no próximo turno. Essas vagabundinhas não perdem por esperar. Cadê o Patroclo? Será que eu consigo chegar aqui? Caralho, não consigo, mano. Tamo quase em guerra com os caras, vamos pra cá. Vamos vir aqui. É outro também que não chega nos lugares, velho. Tá todo mundo longe de todo mundo, cara. Everybody is far away from everybody. Eu vou perder essa outra cidade aqui, cara, porque eu não tenho guarnição. Complication, mano. Mais diplomacia com Zeus? Não sei se vale a pena. Poder de ataque pra clava, projétil. Moral pra unidade com lança. Hefesto. Construção pra todas as estruturas de produção. Ah, eu vou pegar bônus com Hefesto, mano. Eu preciso de bronze e ouro, né? Vou pegar isso aqui. E eu posso pegar uma prece com ele também pra buffar a gente. Pronto. Cara, mais um turno sem atacar. Eu vou ter que atacar esses caras e expulsar eles das minhas terras aqui, galera. Deixa eu ver esse meu assassininho aqui. Será que consigo? Ferido. O espião de novo se feriu. Porra, espião, cara. Qual o seu problema, velho? Qual o seu problema, espião? O aerosol ferido. Porra, espião. Caralho, espião. Como é que pode? Velho. O espião só se fode quando ele vai tentar fazer alguma coisa, velho. Eu vou melhorar aqui o ouro da região aqui. Mano, sacanagem isso, não é? Eu vou usar a porra do espião e o cara se fere. Brincadeira, cara. Bom, eu vou acabar com esses malucos aqui. É isso, mano. Levanta a cabecinha, toma. que é da puta. É aquilo, galera. É nessa onda de tristezas e ataques que eu vou encerrar esse vídeo aqui, beleza? A cidade é minha e até o próximo episódio de Total War Troy. Onde os fracos não tem vez e os gregos tomam banho de galera. é isso, mano. Fui! 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 Fui!